Seja bem-vindo a mais um vídeo pessoal, tô trazendo hoje pra vocês mais um vídeo como ganhar dinheiro aqui no TikTok Eu não sei se vocês viram pessoal, mas o TikTok atualizou o valor aqui da promoção Aqui no TikTok Lite pessoal, pelo menos pra mim aqui ó, o TikTok tava pagando somente 23 reais Voltou a aumentar pra 111 reais por causa da pessoa que a gente convida Outra coisa também pessoal, ó, eu já tava um tempo sem conseguir vincular o meu código Consegui passar dois códigos hoje, se eu entrar aqui agora pra me poder mostrar pra vocês, ó Pessoal, pra quem tá tentando vincular o código, só tá dando aquele problema, falando algo de errado, tente novamente mais tarde Eu vou te mostrar como conseguir resolver aquele problema e como conseguir vincular o seu próprio código, demorou? Pessoal, ó, aqui no TikTok Lite, ó, como vocês podem estar vendo aqui agora, ó, a única promoção que tem pra gente poder participar aqui no Lite É essa promoção que paga nos 111 reais por causa da pessoa que a gente convida Lá no TikTok normal, na promoção verdinha, ó, só entrar aqui agora pra me poder mostrar pra vocês também Pessoal, outra coisa também, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo, beleza? Pra tá ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também, se vocês não for inscrito, ativo o sino também, demorou? Pessoal, já aqui no TikTok normal Eu já não consigo passar mais o código já há bastante tempo Aqui o valor da promoção tá pagando 180 reais por cada amigo que a gente convida Tem a promoção verdinha aqui também, pessoal, ó, pagando 86 reais Que pra vocês poderem participar aqui dessa promoção aqui, ó Essa promoção, pessoal, tem como a gente burlar, é assim a gente precisar formatar o telefone Pra gente poder participar aqui dessa promoção Vocês precisam convidar dois novos usuários E vocês completando o dia de check-in nas contas convidado, pessoal Vocês conseguem receber o valor total aqui da promoção Pagando 86 reais, demorou? Mas eu vou te mostrar aqui agora, ó Como voltar a vincular o seu próprio código no TikTok Lite Pelo menos o valor da promoção também tá muito top Pagando 111 reais por cada amigo que a gente convida Pessoal, o seguinte, eu tô fazendo assim, ó Nesse telefone que eu passei o meu código, pessoal Vocês podem estar vendo aqui agora, ó Que eu já tenho aqui o TikTok Lite, o normal aqui já instalado Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também, ó Lá nas configurações aqui do telefone, pessoal, ó Vou entrar aqui agora pra eu poder mostrar pra vocês Se a gente procurar pelo TikTok Lite aqui, ó Vocês vão ver que agora a versão que eu passei aqui, o código Que é a versão 36.8.3 Quando vocês formatar o telefone de vocês, pessoal Vocês podem estar fazendo a extração do TikTok normal pela Play Store Só que antes de vocês fazer a criação da conta Muita gente tem maneira de fazer a criação da conta Já entrar aqui na moedinha e já tenta passar o código Fazendo isso, pessoal Só vai dar aquele problema mesmo falando algo derrado Tem chamamento mais tarde O segredo, antes de vocês fazerem a criação aqui da conta É vocês interagirem bastante na conta aqui assistindo o vídeo Curtindo publicação também Nesse telefone aqui, pessoal Antes de eu fazer a criação da conta Eu interagi bastante aqui assistindo o vídeo Depois de eu ficar aqui mais ou menos aqui durante uns 20 minutos Que assistindo o vídeo Eu fechei aqui o TikTok Deixei ele mais ou menos aqui durante umas duas horas Com o telefone parado Sem mexer no TikTok Quando eu voltei, pessoal Que eu abri o TikTok novamente Eu já não fui direto lá na moedinha Já tentei passar o meu código Eu voltei no TikTok Voltei a interagir na conta aqui Assistindo o vídeo Curtindo publicação Demonstrando pro TikTok Que a gente realmente é um usuário novo Quando vocês fazem isso, pessoal A chance de vocês conseguirem passar o seu código Fica muito mais fácil vocês poderem conseguir também Se mesmo vocês interagirem bastante na conta Só continuar dando aquele problema com vocês Falando algo derrubado Tem chamamento mais tarde Aí vocês vão fazer o seguinte, pessoal Vocês vão entrar aqui no perfil aqui da conta Vão procurar Por esses três pontinhos aqui em cima Aqui vocês vão procurar por esses três pontinhos aqui em cima Quando vocês entrar aqui, pessoal Vocês vão clicar aqui embaixo Em TikTok Studio Presta muita atenção Vocês vão entrar aqui em TikTok Studio Vão procurar pela aba de monetização Entendeu? Aba aqui de monetização Aqui vocês vão rolar Essa barrinha aqui pro lado E vão procurar pela opção aqui De trabalhar com artistas Quando vocês entrar aqui, pessoal Depois que vocês confirmarem que vocês têm 18 anos Depois que vocês interagirem bastante na conta Que assistindo vídeo e curtindo publicação também Vocês vão passar na verificação antitrapassa Que essa verificação antitrapassa, pessoal Serve tanto pra poder voltar Pegar bastante visualização nos vídeos Pra quem posta vídeo E pra quem tá tentando passar o código também Quando vocês passam na verificação antitrapassa, pessoal Vocês conseguem voltar a passar o seu próprio código normal E na maioria das vezes, pessoal Não dá aquele problema falando algo de errado Tente novamente mais tarde Vocês conseguem voltar a vincular o seu próprio código Sem dar falha E pode conseguir receber 5 reais na hora também Espero que dê certo com todos vocês Demorou? Não esquece de deixar aquele like que são aqui no vídeo Pra estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também Se vocês não foram inscritos E ativa o sino também Demorou, galerinha? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau